E aí galerinha, tudo beleza? Bom, vamos gravar mais um vídeo para o canal Jazz. Aqui é o jogo The Sims 4. Eu, assim, quando eu era mais criança, há uns anos atrás, eu e minha irmã jogávamos o Sims no celular. Então, né, bom, mudou bastante. Aqui é o menu principal. Aqui, nesse carinha em mais, a gente vai criar um novo personagem. Eu acho bastante legal porque você, assim, pode se vestir do jeito que você quiser, do jeito que você queria ser. Então, vamos lá. Primeiro, vou começar com o nome, tá? Vou colocar o meu nome mesmo. Você pode criar um nome, inventar vocês que sabem. Bom, sobre o nome, vamos deixar assim mesmo, aberto. Aqui, ó, galerinha. Para quem é o homem que está querendo gravar, clica no homem. Para que pareça o masculino. E aqui, o feminino. Aqui são as faixas etárias de idade, tá? Criança, adolescente, jovem, adulto, adulto e idoso. Bom, vamos começar com o jovem e adulto. Esse aqui eu acho bastante legal. Que é o andar da pessoa. Composo, snob, que é riquinho, né? Orgulhoso. Andar feminino. Gosto desse. Aqui é a voz. Você controla a voz, tá? Que é escolher aspiração. Bom, eu sou... Sei lá. Atlética, vai. Escolher traços. Romântica. Enjoada. Familiar. Minha cara. E pode ser... Não sei lá. Nerd. Alegre, vai. É isso. Legal, legal. Bom, clicando nela, dá pra gente mudar a personalidade. Como ela vai ser. Aqui são as cores, a personalidade de pele. Todas as cores. Tem até o avatar. Bom, mas eu acho que eu sou assim, sei lá. Não, muito branca. Acho que eu sou essa. Minha queimadinha, só. Aqui, gente, é o estilo de rosto, ó. Tá, tem de todos os tipos. Eu acho que o meu deve ser assim, enfim. Não sei lá. Dá pra aproximar aqui, ó. Aí, eu vou pôr esse mesmo, tá? Bom, aqui, detalhes da pele. Quem tem ruguinha na testa, sei lá, sardinha, pinta, tá? Não vou pôr porque eu não tenho. Mas quem tiver, o que eu quero é ter. Aqui é o cabelo. Meu cabelo é longo. Então, já vamos direto no longo aqui. Lá dos penteados legais. Ó, que estilosa. Bonito é esse. Bom, mas o meu tá mais pra, sei lá, um ondulado meio armado. Ela vai experimentar vários tipos de cabelo. Bonito é esse. A cor aqui em cima também, tá, galera? O meu é um castanho escuro. Não, acho que é mais claro. Não, muito claro. Vou deixar castanho escuro mesmo. Tá mais pro castanho escuro no cabelo. Hum, deixa eu ver um cabelo bem legal aqui. Não tá usando. Assim, é... Se você gostar de um cabelo e quiser outro modelo, depois ali eu vou mostrar pra vocês aqui em cima, ó, que tem vários... Hum, como posso falar? Vários jeitos dela se vestir. Então, vocês podem escolher qualquer um. Fiquem à vontade. Então, tem um aqui que eu gostei de cabelo. Acho que é esse. Isso. Esse tá mais... Me acaba. Quase que não arrume o cabelo. Bom, vou mexer aqui no rosto dela. Nos olhos. Clica nos olhos. Meus olhos são verdes. Hum, deixa eu ver o mesmo. Não é tão claro. Nossa, minha mel. Vou deixar esse verde aqui mesmo. Mas, ó, tem azul. Pra quem tem que olhar, azul. Vou mostrar o nome azul. Castanho. Mel. Nada de vocês, tá? Hum... Embaixinho aqui. Até japonesa, chinesa. O que que é chapéus, bonés, coisa e tal. Isso aqui. Toca. Bom, eu não uso brinco, então... Vamos tirar o brinco. Mas eu uso óculos. Tirar meus brinco. Tirar meus brinco. Eu também não uso maquiagem, tá? Então eu vou tirando aqui, quem quiser dá pra fazer, é legal. Também não uso batom. Vou deixar no delineador, porque senão ela vai ficar muito estranha. Bom, assim tá bom. Depois a gente tem uma boca discreta, vou deixar ela totalmente assim, sem cor. Aí, tá ótimo, minha boca é meio avermelhada. Bom, vamos pro óculos. Vou deixar os seus óculos. Mais parecido com o meu. Eu acho que é mais pra esse. É esse mesmo. Preto. Tem várias cores, aí vai dar imaginação de cada um, tá gente? Bom, o rosto tá pronto, cabelinho pronto, bonita. Ah, tem um colar também, deixa eu tirar. Isso. Vamos pra roupa. Aqui também, gente, é bem legalzinho, ó. Dá pra você modificar... Sim, as curvas, né, do corpo. A força. Eu sou magrela. Bom, eu tô magrela. Acho que eu vou dar assim. Vamos pra roupa, então. Mudar. Essa é a parte que eu mais gosto. Tem certeza que a maioria das meninas tá vendo. Então, camisas, tá? Quem quiser já, camisa. Jaquetas. Olha que maravilhosas. Uma mais linda que a outra. Aqui são... Camisetas. Mais camisetas. Bom, enfim, tem várias coisas. Sutiãs. Roupas de banho. Coletes. Eu uso vestidos. Então, vou pôr um vestido bem bonitinho aqui. Ó, clicando no seu mouse direito, dá pra você fazer essa rotação aqui. Ó. Ah, tem uma roupa mais graciosa que a outra. Mais lindinha que a outra. Vou deixar esse aqui que é bonitinho. Aqui também, gente, dá pra você escolher as cores, tá? Aqui embaixo. Gostei desse. Fiquem à vontade para escolher uma delas. Acho que é só lá, assim, vai. Acho que é bonitinho com esse vestidinho, né? Aqui eu vou escolher uma roupa, assim, pra ela... Roupa casual, né? Casual? É. É casual. Que ela vai ficar em casa. Ah. Tranquilona. Uma rosinha que vai combinar com o vestido. Isso, tá ótimo. Ó, ótimo. Aqui tá mais gira, tá? Ai, essa roupa que eu escolhi pra ela ficar em casa, tá, gente? Casual. Bacaninha. Nossa, o que eu tô fazendo? Deixou meu gordo. Ah, esqueci de avisar pra vocês. Tá vendo essa setinha aqui, quando você clica no corpo? É pra você mudar, já, vantajar a personagem. Cochonas. Cochonas, pra quem... As meninas que tem cochonas. Mais magrinha. Oh! Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, meu Deus. Essa roxinha tá me deixando bumbum também. Mentira, não tem tudo isso. Mas o que a gente pode sonhar, né? Mas beleza, tá ótimo isso aqui. Beleza? Aqui vem várias roupinhas. Roupinhas de pano. Tem ratinha. Bom, aqui ainda ficou excelente. Deixa eu tirar. Acho que eu vou pôr um anel nela, né? Porque eu sou casada. Deixa um anelzinho. Mentira. Aí, ó. Obrigada, hein? Ou a gente pode pôr na outra mão, né? A gente casada é na mão escuro. Tira desse. Ficou bonita, né? Ó, aqui é a corzinha da pedra. Vocês escolhem. Deixa eu sair. Beleza? Ficou bonita. É quase tão parecida quanto eu, né? Ai, quase. Aqui também, ó. Dá pra regular. Cabeça, o osso. Nariz. Pouco, tudo, tá? Bom, galera. Então é isso. No próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês como muda aqui também, tá? Aqui é outras roupas. Formal, atlético. Com roupa de dormir, com roupa de festa e roupa de banho, que ela vai entrar na piscina, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Ajuda a nós aí, tá bom? Dá aquele like. Beijinhos de luz. Tchauzinho. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho